Augusto, boa noite Cassiano, boa noite a todos, super educado Augusto, Cassiano, Cozã, Ultrapar, por quê? Então, basicamente o que a gente tem no portfólio é Ultrapar, Cozã não, porque Cozã é uma operação completamente diferente, se você pensar ali, você tem um pedaço que é a distribuidora de combustível, que está na raiz, na verdade, que foi feita toda a separação ali no adativo, mas a Cozã tem uma parte considerável, considerável não, a maior parte, imagino, da Cozã, não sei como é que está a divisão ali do EBITDA, mas com certeza um pedaço muito relevante se trata da operação de cana de açúcar, e aí eu estou falando de etanol e açúcar, através da cana, e aquela operação é muito relevante para essa empresa, e quando se trata do Ultrapar, não tem qualquer vínculo com etanol, açúcar no que tange produção, quando você tem um ativo que está muito vinculado à produção de uma commodity, em momentos de volatilidade muito agressivos, você tende a ficar refém de fatores exógenos que podem simplesmente vir a afetar a operação de forma positiva ou de negativo, o grande ponto não é se afeta de forma positiva ou de negativo, o grande ponto é que você não tem qualquer controle nesse momento especialmente, qualquer tipo de visibilidade de o quão positivo será ou não essa volatilidade no curto, médio prazo, está no que tange ali o preço de etanol, etanol de milho, que é um competidor, petróleo, especialmente com o governo tomando medidas aí para tentar baratear combustível, açúcar, levando em consideração que a Índia tem uma produção de açúcar muito vinculada ao sírio social, então durante todo esse período, durante todo esse, nessa cadeia como um todo, você tem ali uma dificuldade considerável de lidar com um pedaço, com a previsibilidade de um pedaço considerável da operação e aí eu não acho que vale a pena chutar por chutar. Em momentos onde você tem menor tensão e volatilidade no que tange com a commodity, eu não veria como problema a Cozã, uma empresa que opera super bem. Quando você tem a dependência muito grande de algo que está oscilando de forma muito agressiva, eu acho problemático. A ultrapar também depende de combustível que também oscila agressivamente, sim, mas a ultrapar ela não produz, certo? Então ela é uma atravessadora, ela compra o combustível e repassa, compra e repassa. Então todo momento que eu estou fazendo isso, eu estou basicamente ali só tentando manter a minha margem numa linhazinha, enquanto a Cozã, não, a Cozã ela faz todo o processo de plantação, usinagem, decisão de se vai produzir açúcar ou etanol, esse processo é muito mais longo, é muito mais difícil lidar com uma intempérie que possa ali reduzir, deteriorar tanto competitividade de etanol, quanto competitividade de açúcar, quanto redução do preço da cana de açúcar. Recentemente a gente teve um evento de frio mais forte no Brasil, que acabou causando ali a redução da produtividade na cana, na verdade ele reduz a qualidade da cana produzida, que acaba justamente afetando a safra de forma negativa. Então é mais uma coisa aí que não dá para querer prever, que é o que? Meteorologia, certo? Intempérie e climática. Então você acha que é muita variável, muita volatilidade nesse momento para querer tomar qualquer tipo de decisão ali que possa ser um pouco mais balizada e realista. Então disparar da outra par e acho que não são comparáveis as duas.